Apoio, hospital auxiliadora, 103 anos de cuidado com a vida, lojas, G, a gigante do seu lar, MSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD, Todimo, a gente nasceu pra construir, Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade, Van Janelo, aqui seus sonhos ganham um novo lar, Foco Serviços, Rua José Amil Corcobro Bastos, número 801, Verde Flora e Garden Flora, Avenida Clodoaldo Garcia, 1506, Lojas Mariano, a loja da sua família. TVC Agora! Fala turma, chegando pra mais um TVC Agora desta segunda-feira, 13 de março, no programa de hoje vamos saber aí o volume de chuvas, que já caiu aqui em Três Lagos e tem mais previsão de chuva pra nossa cidade. Também vamos saber aí a reforma no fórum, que vai acontecer ainda neste mês e, claro, a promoção só anda a pé quem quer. Então, bora! TVC Agora! Bom dia, Israel, bom dia pra toda a nossa audiência. Final de semana movimentado no setor policial, viu? Teve motociclista preso, teve perturbação de sossego nos condomínios dos prédinhos aqui em Três Lagos e teve desentendimento entre familiares, briga generalizada. Daqui a pouquinho eu conto todos os detalhes das ocorrências das últimas 48 horas aqui em Três Lagos. Olá, Israel! Olá a todos que acompanham o TVC Agora! O programa gerador da Declaração do Imposto de Renda foi liberado mais cedo este ano. Não sai daí que eu volto com mais informações. Olá, Israel! Olá a todos que acompanham o TVC Agora! Daqui a pouquinho eu trago informações a respeito do 12º Torneio de Pesca Esportiva que já está com a sua programação definida. Já já todos os detalhes. TVC Agora! Povo de Três Lagoas! Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do TVC Agora desta segunda-feira, 13 de março de 2023. Bom dia, Mari Verdana! Bom dia, Israel Espíndola! Bom dia para o pessoal de casa que já está acompanhando o TVC Agora nesta segunda-feira! Mais uma semana começando, Dona Mari! Mais uma, Israel! Muita coisa para acontecer aqui ainda, hein? E olha, amanhã tem entrega, né? É amanhã? É amanhã! Tem 500 reais aqui, ó! Nós vamos entregar para a Márcia! Calma, menina! Vamos aqui na câmera 3! Ao vivo na sua TVC HD Canal 13.1! Ao vivo na Cultura FM 106.5! E ao vivo também, Israel, nas nossas lives no Facebook, arroba Cultura TVC e arroba também JP News MS. Agora, Mari, no Facebook não tem como... Não tem como não curtir... Não participar... Não compartilhar... E comentar... E comentar... E comentar, né? O bairro... E comentar a vontade... A cidade... Porque na semana passada... Eita! Você lembra? Nós estávamos no interior da Bahia, no interior do estado de Mato Grosso, no interior do estado de São Paulo... Nós estamos! Eu tenho certeza que nós estamos, Israel, porque hoje está começando mais uma semana e o pessoal deve estar ligadinho na gente. Então já fica aqui o nosso beijo para vocês! Como foi o seu final de semana? Bem, e o seu? O meu também foi ótimo! E o seu? Como foi o seu final de semana? Manda para a gente sua mensagem! Hoje! Você trabalhou muito, descansou muito, passeou muito... Eu trabalhei e descansei! Eita coisa! Você assistiu o filme? Não, dormi! Não, mas... Então você... Faz... Faz... Eu coloco... Menina, ontem... Ontem... Eu pensei... Vou pegar o meu domingo e vou morar na cama! Hã? Não teve jeito! Não! Não teve! Quero ver você ficar... Ah, Lulu chamou... Tio! Vamos jogar beat tênis? Vai embora! Eu vi que vocês estavam por lá muito esporte para vocês, hein? Mas eu queria ter ficado na cama! Ah, eu imagino! Eu imagino! Pede, né? Tem hora que não dá mais! Você de casa, você sabe, né? Tem hora que você tem que dar... Sábado lá em casa foi dia de faxina! E choveu, né? E como choveu! Eu nem falo em chuva, viu? É? Porque continua! Manda sua mensagem para a gente no nosso WhatsApp! 992344539 é o nosso WhatsApp! Você pode mandar aí como foi o seu final de semana! Onde você está agora? Você está almoçando? Você está... Está em casa, né? Está indo para casa? Está no trabalho? Pode interagir aqui com a gente também, viu? Então 992344539 é o nosso WhatsApp! Muito bem, dona Maria! Agora voltamos para esta câmera de cá! Porque eu quero saber o seguinte... Será que a Márcia já está preparada? Ah, com certeza! Você conversou com ela? Sim, liguei para ela na sexta-feira! Ela já estava aguardando a nossa ligação! Eu estava assistindo! Porque ela estava assistindo! Olha aí! E olha, mas o nome dela não é estranho! Eu acho que ela já ganhou alguma coisa por aqui! Será? Se não é ela, familiar dela! Será? Pois é! Estou doida para ela chegar aqui amanhã para confirmar mesmo se é ela ou não! Nota sobre nota! 500 reais! É peixe ou é onça dessa vez? É peixe, né? É peixe? É peixe! É peixe! É peixe! É peixe! É peixe! É peixe! Eu acredito que seja peixe! É de 200 é o quê? De acator, 200 é o lobo guará! É! Pode ser lobo também, né? Duas notinhas de lobo aí! E um peixe! E um peixe! Entendeu? Você nunca viu uma vez de 200? Já, mas eu não me recordo do desenho! Eu não me recordo! Israel, com esse negócio de Pix, a gente quase não pega nota, né? Pix, transferência, né? Adeus dinheiro! Adeus dinheiro! Cada vez mais, além de ir embora do bolso... Não, esse daí é sempre, né? Ou físico, ou pela transferência, já não tem! Tá muito vazio, Márcia! Só tá vazio? Você não tem 200, então, aí pra emprestar? Furado não tá, não, né? Meu Deus! Só vazio mesmo! Eu acho que tá furado, porque o dinheiro não para! Você colocou e já não tem mais! É entrar aqui e já sai aqui! Mas eu acho que esse problema não é só com você, não, meu amigo! É, né? É! Também acho demais! Comigo também, o pessoal de casa! Tem gente que tá no verde, né? Tá no azul, tem gente que tá no vermelho, no laranja... Mas acontece, faz parte! Mas se você está no vermelho e quer ficar no azul, ou pelo menos uma ajuda... Sim! Olha o QR Code aqui! Pois é, gente! Porque esse QR Code aqui, dona Mari, vai levar as pessoas que estão em casa, onde? Nas empresas parceiras dessa promoção! Boa! Todas as empresas estão nesse QR Code que o Israel mostrou aqui pra vocês! Então, vocês que estão chegando agora no TVC agora, né? Pega o seu celular, espelha nesse QR Code, saiba aí, então... Pode clicar no link! Pode clicar no link que vai aparecer, é verdade, Israel! Saiba quais são as empresas parceiras, vai até as empresas, compra, preenche o cupom virtual, que é um QR Code como esse, e pronto! Já tá participando! Viu como a Mari sabe? Agora, você ainda não sabe? Mas todos os dias nós te orientamos! Todos os dias! Explicamos, falamos... Por quê? Amanhã, terça-feira, você vai conhecer a Márcia. Ela foi sorteada na última sexta-feira com 500 reais. Mas nessa sexta-feira, nós também teremos mais 500 reais. Pois é! E na próxima sexta-feira? Já, Israel! Na próxima! Não sei se é nessa, na outra sexta-feira, tem mais 500 reais pra vocês... E... Uma bike elétrica! Vírgula, a bicicleta elétrica! Um presentão, né? Mas tá passando assim, não tá não? Já, já é abril! Já? Já, já! Ah, não, mãe! A gente vai piscar... Ah, não, mãe! E é abril! É abril! Um estalar de dedos! Semana Santa! Daqui a pouco, dia das mães! Ai! Daqui a pouco, dia do trabalhador! Daqui a pouco, festa junina! Pois é! E julina! E dia dos pais! E assim vai! Esse é o TVC Agora, começando mais uma semana e desejo a você de coração, mas de coração mesmo, que seja a semana repleta de bênçãos, de conquistas pra você, tá bom? Errou na semana passada? Calma! Deus nos dá um permite, né? Uma nova semana pra que a gente possa fazer tudo corretamente! Isso! E tudo diferente! E tudo diferente! Muito bem, dona Mari! É isso mesmo! No TVC Agora, dessa segunda-feira, você vai saber também, dona Mari! Olha só, gente, o volume de chuva em Três Lagoas é 150% maior do que o previsto! Vamos dar um pequeno spoiler, já que a senhorita é a garota do tempo oficial de Três Lagoas! Hoje tem? Tem! Ah, não acredito! No final da tarde e também à noite, Israel! Sério? E não é só aqui, viu? Região também! Nossa! Do que nós estamos falando, pra quem não entendeu? Chuva! É, chuva, chuchuva! Chuva! Tem chuva pra cá de novo! Choveu ontem na sua casa? Choveu uma garoinha, Israel! É, na minha casa também deu uma... Não foi uma chuva, chuva, chuva! Mas o tempo tava fechadinho, né? Eu só não sabia se saía ou não, mas é uma garoinha! Muito bem! Presidente do TJMS visita o fórum aqui de Três Lagoas e anuncia a compra de equipamentos! E olha só, Receita Libera Programa Gerador de Imposto de Renda em 2023! Muito bem! Tudo isso, muito mais, sua participação, a nossa participação, aqui ao vivo no TVC HD Canal 13.1, ao vivo na Cultura FM 106.5, ao vivo nas redes sociais! Sim! Bora! Play! TVC Agora está no ar! TVC Agora! Quinzena do Consumidor das Lojas G! Descontos especiais para você comemorar o Dia do Consumidor com muita economia! Confira só! Jogos Seis Copos da Nadir Figueiredo, só R$ 10,99! Conjunto Três Assadeiras Alta, apenas R$ 39,99! Panela de pressão, 4,5 litros. Clock, por R$ 99,99! Parcele suas compras em até 12 vezes sem juros nos cartões! Quinzena do Consumidor das Lojas G! Mais diante do seu lar! Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o cartão auxiliadores do bem! Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família! Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora! Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família! Atendimento 24 horas todos os dias! Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 35 01 ou WhatsApp 21 05 35 00! Precisando alugar, vender ou até uma consultoria para imóvel particular ou comercial? Fale agora mesmo com o Van Jamelo! Há mais de 18 anos no setor, oferece todo o atendimento necessário para a sua negociação de forma fácil, rápida e segura! Experiência com financiamento e grande habilidade para resolver documentações imobiliárias! Van Jamelo! Estamos aqui na Garden Flora para anunciar que a loja está repleta de novidades desse Dia Internacional das Mulheres! Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda! Aqui na Garden Flora você encontra sete de café da manhã, sete de chocolate, orquídeas, rosas e muito mais! Além dos contos que você só encontra aqui, não é mesmo, Maria Eduarda? Isso mesmo, pessoal! A gente aceita cartão, pix e dinheiro! Isso mesmo, então você já sabe! Vem pra Garden Flora! Você quer comprar produtos de limpeza com qualidade e preço baixo pra sua casa, comércio ou indústria? Vem pra Foco Limpe! Aqui você encontra produtos com máxima qualidade para limpeza em geral, higiene pessoal, automotiva, tratamento de pisos e piscinas, cozinhas e lavanderia! Vem a conhecer a loja na rua José Milcar Congro Bastos, número 801 ou pelo Televendas 99288-6822. E depois de um final de semana chuvoso entre as lagoas, a semana começa registrando 22 graus de mínima e 29 graus será a máxima por aqui hoje, viu gente? Durante o período da manhã tivemos sol entre nuvens e uma temperatura bem agradável. Vamos ver então lá fora se continua assim? Se ainda tem um solzinho? Olha só, gente! O tempo continua parcialmente nublado, ainda temos sol aqui entre as lagoas. Essa parte da manhã está uma temperatura mais agradável aqui na nossa cidade, porque no final do dia terá chuva, viu? E nas principais cidades da Costa Leste o tempo não fica muito diferente. O dia amanhece com um solzinho e no meio da tarde o tempo começa a fechar. Então traz aí chuva no final da tarde e à noite também, viu? Vamos conferir então as temperaturas para amanhã, terça-feira aqui em Três Lagoas e na nossa região. Olha só, Três Lagoas, Brasilândia e Água Clara, tudo mais ou menos ali na mesma casa da temperatura mínima, né? 23, 22, 23 graus. Máxima então 29 e 30 graus. Esse solzinho aqui é como a gente já amanhece, né? Aqui em Três Lagoas. Sol entre nuvens no período da manhã, mas a partir da tarde, né? No meio da tarde aí tem chuva e à noite também. Vamos saber então a parecida do tabuado? Mesma coisa, olha, sol entre nuvens, mínima de 24 graus aqui em Aparecida do Tabuado, máxima de 29 graus. Para Naíba a máxima é de 30 graus e Inocência também a máxima é de 29 graus. Então as temperaturas estão aí, 29, 30 graus de manhã, sol com algumas nuvens. E já no meio da tarde tem chuva aqui em Três Lagoas, nas nossas cidades aqui vizinhas também e à noite mais chuva, Israel. Muito bem, dona Mari, nós continuamos falando sobre previsão do tempo, mas agora vamos falar aí das chuvas que caíram nos últimos meses. Isso porque o volume de chuva em Três Lagoas supera a média histórica em quase 150%. Confira na reportagem. O volume de chuva que caiu neste ano já superou a média histórica de Três Lagoas. Somente no mês de fevereiro foram 420 milímetros. Isso significa 150% a mais do que a média histórica registrada neste mês. Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul, o único mês neste ano em que as chuvas ficaram abaixo da média foi janeiro. A meteorologista Valesca Fernandes, do Centec, explica esse volume em relação aos mesmos períodos de 2022. No mês de janeiro de 2023, as chuvas ficaram abaixo do que esperado para o mês. Já no mês de fevereiro, elas superaram a média histórica com 150% acima do que esperado para o mês. E já no mês de março, nos primeiros sete dias de março, as chuvas já estão levemente superando a média histórica e algumas medidas oficiais já superaram a média histórica. Comparando ao ano passado, em janeiro de 2022, tivemos acumulados entre 150 a 200 milímetros, o que representou 100% a 125% acima do que esperado. Já no mês de fevereiro, as chuvas ficaram abaixo da média histórica, representando de 50% a 75% do que esperado. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul, o volume de chuva que caiu em Três Lagoas nestes três primeiros meses ultrapassa os 300 milímetros. E tem mais previsão de chuva até o dia 20 de março, quando o verão começa a despedir e dá início ao outono. Apesar do mês de março estar apenas no começo, a quantidade de chuva se mantém além do que costuma ser registrado neste período. É o que prevê a meteorologia. Mas este volume de chuva que caiu no mês passado deixou um rastro de destruição. Nos últimos dias, rajadas de ventos que chegaram aos 63 quilômetros por hora, derrubando árvores em vários pontos da cidade. Ruas e avenidas ficaram completamente esburacadas. E nas vias públicas que não tem asfalto, são as lagoas que se formam, causando transtorno. Como explica Robert Val Lima Silva. Rapaz, está atrapalhando muito, né? Está alagando muita cidade, está muitas postas de água, está atrapalhando muita população. Bom, aqui na região dessas residências, você está me contando que alaga e entra água nas casas? Sim, alaga. Tem duas casas que estão alagando, né? E eu tenho essas casas para alocar. Então, tem um transtorno que ninguém está querendo alocar por causa desse transtorno dessa posta de água aqui bem na frente, né? Calor e umidade e pancadas de chuva que são acompanhadas de raios e rajadas de vento. A comerciante na Lagoa Maior não reclama da chuva, mas tem medo é do Vendaval, como explica Ana Paula. A chuva em si não é perigosa. O perigoso é o vento, né? E a gente tem medo bastante do vento, porque, igual aqui nos quiosques, o vento começou a chover essa semana e em menos de meia hora o vento arrancou uma árvore ali do primeiro quiosque e em menos de 15 minutos arrancou a árvore inteira. Então, a gente tem medo do vento, não da chuva, né? E nesta semana, o céu de Três Lagoas continua fechado e tem previsão de mais chuva para a nossa cidade. A chuva é importante para o meio ambiente, para os rios e alivia o calorão, como destaca o Jonathan. É importante, realmente muito importante. Fazia muito tempo que eu não vim aqui na Lagoa para ver como é que ela estava, mas ela está bem cheia, né? Vamos falar que está quase crítico já, mas para nós aqui eu acho que é importante que mantenha assim, mas não que aumente muito esse ciclo de chuva muito torrencial, né? Que mantenha esse tempo bem a menos assim. Pois bem, tem chuva então até dia 20 de março, quando o verão começa, se despedir e dar início aí ao outono. Torcer para que aquela chuvarada forte com vendaval não volte a acontecer, né? Porque, pelo amor de Deus, causar estraga aqui na cidade chega. Está bom demais já, bom demais já, pelo amor de Deus. Ao vivo, direto para Campo Grande, nos estúdios da CBN, essa emissora que compõe o Grupo RCN. Opa! Olha ele aí, rapaz! Não é mais estreante, né? Porque na sexta-feira quem conduziu a conversa foi a dona Mari. Mas seja bem-vindo agora, Fernando de Carvalho. E qual que é o destaque nesta manhã aí na capital de Mato Grosso do Sul? Bom dia! Bom dia, Israel. Olha, a gasolina aqui no estado subiu 16 centavos comparado com a última semana. De acordo com o levantamento feito pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, o preço médio da gasolina aqui no estado da gasolina comum se encontra em R$ 5,23. Aqui na capital, o valor médio da gasolina comum está de R$ 5,13, sendo o menor valor encontrado aqui de R$ 4,89 e o maior valor de R$ 5,39. Eu creio que aí em Três Lagoas o valor deve estar parecido. E o aumento foi esperado devido que o governo federal voltou a cobrar parte dos impostos com o PIS e com o FINS. E o valor pode aumentar. A alíquota aqui do estado é de 17% sobre o ICMS. E semana passada o governador Hidal teve uma reunião no Fórum dos Governadores lá em Brasília para tentar discutir para ver se aumentar ou abaixar o valor do ICMS. Lembrando que a alíquota de 17% é a menor alíquota do país, referente ao combustível. É, meu amigo, eu vou te dizer, viu? Posso te garantir que a gasolina aqui em Três Lagoas está caro muito mais do que aí na capital. Mas, Fernando, aproveitando aí o nosso bate-papo aqui com todo mundo. Opa, olhou como é que amanheceu a nossa capital aí, a previsão do tempo. Está nublado, choveu muito? Olha, começou com o sol, mas agora está tendo uma garoinha aqui bem leve aqui na capital. Está um tempo bem gostoso. Já está chovendo lá. Olha, você viu o Fernando disse, né? Já está garoando na capital. Fernando, obrigado pela sua participação. Uma ótima tarde de trabalho para você e todos aí da equipe da CBN Campo Grande. Muito bem. Seguimos por aqui. Já que ele falou de combustível, voltam a falar também de combustível. O Procon de Três Lagoas fiscalizou os postos de combustíveis aqui na cidade para verificar se há cobrança do preço abusivo no litro do etanol, claro, da gasolina. Os estabelecimentos têm até amanhã para apresentar as últimas notas fiscais de compra para que se possa ser feita a análise dos valores. Confira na reportagem da Beatriz Benedetti. O governo federal anunciou o reajuste no valor do litro da gasolina, que deveria ficar 34 centavos mais caro, e também do etanol, que deveria aumentar 2 centavos nos postos de todo o país. E apesar de parecer pouco, esse valor pesa e muito no bolso do consumidor. Por isso, fomos até as ruas de Três Lagoas para saber qual a opinião da população sobre o atual preço do combustível. É, está alto, né? Já teve mais alto, né? Mas abaixou e está subindo de novo. Sei que não vamos fazer, não. Só no etanol, né? Está mais barato. Está um absurdo, né? Meio caro, né? Subindo muito. Não está fácil não, né? Está ficando complicado. Se parar nesse preço que está, ainda está bom. Mas se subir mais um pouco, aí já ajuda de nós. Mas tem medo de subir de novo? Sim, com certeza. E vai subir, pelo jeito que eu estou vendo, vai subir. Por enquanto ainda está bom, né? Mas se subir mais, aí já fica difícil para nós. Com certeza vai subir, né? Já não tem mais uma tabela dos preços das coisas. Já não é mais igual antigamente. A equipe do Programa Municipal de Defesa do Consumidor fiscalizou 24 postos de combustíveis em Três Lagoas para verificar se há cobrança de preço abusível no litro do etanol e da gasolina comercializado nas bombas. O coordenador do PROCON de Três Lagoas, Jurandir Viana, destaca que muitos motoristas reclamaram do valor pago na cidade. Houve uma oneração do preço do combustível no governo federal, né? Voltaram os impostos da gasolina e o etanol, 0,02 centavos e a gasolina, 0,36 centavos. No montante total, né? Porque teve um reajuste com a oneração, mas ao mesmo tempo teve uma queda na distribuidora, na Petrobras para a distribuidora. Então ficou esse valor. E houve muita reclamação da população falando que subiu muito, porque normalmente esses preços vão para a imprensa, todo mundo está sabendo. Ah, vai subir dois centavos o etanol? Vai subir tanto a gasolina? Aí eles reclamam aqui. Aí nós temos que fazer a pesquisa, em seguida solicitar as notas, fazer a análise e ver se tem aumento inclusivo, se não tem. O PROCON de Três Lagoas solicitou que esses estabelecimentos enviem as três últimas notas fiscais da compra dos combustíveis até terça-feira, para que então possa ser feita a análise dos dados. O coordenador afirma que já é possível ver uma alteração no valor do etanol, mas que só terá uma resposta efetiva após a análise das notas fiscais dos estabelecimentos. A maioria do combustível da gasolina está dentro do padrão. O etanol subiu um pouco a mais, mas a justificativa é que os produtores das usinas aproveitou o aumento da gasolina e já teve um aumento do etanol também. Então, além dos dois centavos do governo, eles estão colocando nove centavos das usinas. Então, nós estamos vendo aí que eu estou subindo em 30 centavos, 25 centavos, então vamos ver se esse preço está dentro do... Pela nota eu posso saber se está abusivo ou não. Caso algum preço comercializado for considerado abusivo, o posto de combustível poderá ser autuado. Vale ressaltar que, se o consumidor desconfiar de qualquer abuso de preço, é necessário fazer a denúncia no PROCON, que pode ser realizada pelo 151 ou diretamente na sede do PROCON de Três Lagoas, localizada na rua Orestes Prata Tibere, das 7 horas da manhã às 11 horas da manhã e a partir da 1 hora da tarde até às 5 horas da tarde. Bom, está aí então a fiscalização do combustível. Agora, nós temos uma visita ilustre, que eu gosto muito e especial. Bom dia, Dona Dona Gênesis. Bom dia! Uma ótima semana! Ixi, vai ser maravilhosa! Já começa lá em cima! Super! Alto astral! Porque a senhorita tem novidades! Ai, eu tenho hoje uma coisa tão leve! Para começar a segunda-feira e a gente se sentir bem... Preciso! É! Preciso! Sim, então vamos lá! Vai dar oportunidade para quem também está procurando aluguel. Opa! É! Eu acho que você comentou isso, né? Opa! É o seguinte, gente. Eu quero falar hoje com aquele proprietário de imóvel que está, assim, precisando alugar seu imóvel o mais rápido possível. A gente tem um problema, assim, às vezes, para se desenvolver esse trabalho que é com relação às taxas de serviço que a imobiliária cobra. E eu vim aqui falar com esse proprietário que a Vans de Imóveis está disposta a negociar... Olha aí! Que coisa! Para aproximar esse cliente para nós, né? Lógico, para a gente desenvolver o nosso serviço. E também para ajudar o inquilino. Muitas vezes ele não quer entregar a casa porque fala, não é possível. É, eu vou ter que tirar a taxa de administração da imobiliária, eu vou ter que fazer o primeiro aluguel, vou perder aí. E aí é onde nós, na Vans de Imóveis, não queremos que o nosso proprietário perca e melhorar para o nosso inquilino. Está ouvindo, né? É! Então, se você tem um imóvel e quer alugar ele, você entendeu? Procure a Vanja porque vocês vão negociar essa taxa. Sim, eu vou sentar com esse proprietário. Todo mundo vai ganhar. Nós queremos aproximar esse cliente dentro da imobiliária. Estamos precisando de imóvel para alocação e nada melhor do que a gente se ajustar. Exatamente. Então, onde fica a Vanja? A Vanja está localizada na rua João Silva, 311, sala 7. João Silva. Anota aí, hein? 311, sala 7. João Silva, 311, sala 7. O telefone de contato para você fazer esse agendamento. Agora sim. Pisa no freio, dona mulher. Pisa no freio. Porque o telefone vai bombar de tanto lugar. Amém! Vamos lá. 6-7-21-04-35-71. 2-1-04-35-71. Isso. Vai falar com a equipe, vai atender, né? Nós temos já uma pessoa direcionada para fazer esse atendimento e vai agendar. Eu gosto muito de participar de todo esse processo, então vai falar com a pessoa. Olha só, então você que está precisando colocar dinheiro no bolso, fazer dinheiro com aquele imóvel que está parado e você fala, puxa, mas a taxa é muito cara, venha para a Vanja porque vocês vão sentar, vão negociar e tenho certeza que bons negócios sairão. Não é mesmo? Sim, por que não? Claro que sim, dona Vanja. Claro que sim. Então procure a Vanja porque lá, além da equipe já ser uma equipe treinada, a própria Vanja estará presente para fazer todo esse fechamento. Viu? Sim. Ah, bem? O que você achou? Vanja Imóveis. Fala mais uma vez o telefone, vai. 6-7-21-04-35-71. Muito bem. Se também quiser procurar pelas redes sociais, arroba VanjaMelo Instagram. Viu? Eu respondo lá. Também. Também. Pode ir lá no Instagram que a Vanja está lá, gravando stories, gravando um monte de coisa. Sim. Vanja, te espero na sexta-feira, tá bom? Ai, deliciosamente sextou. Fechou. Tchau. Você vem comigo para cá porque agora nós vamos acompanhar uma entrevista sobre a relação do professor e aluno que aumenta e muito o desempenho. Ela, Beatriz Benedetti, conta para a gente. Na maioria dos adolescentes, o ambiente escolar é como uma segunda casa. É o local onde eles passam a maior parte do seu tempo e desenvolvem diversas habilidades, como as sociais e as emocionais. As relações desenvolvidas nesse ambiente, principalmente entre professor e aluno, podem ser essenciais para o melhor engajamento escolar desses estudantes. Amanda Martins é estudante de um cursinho de três lagoas e usa uma famosa frase para exemplificar como é necessário manter uma boa relação entre professor e aluno. Se o seu professor não tem uma relação boa com você, você não desenvolve muito os seus estudos. Eu acho que todo mundo que já passou pela adolescência estudando na escola, tem algum professor que odiava a matéria, mas amava o professor e por causa disso era bom na matéria. Além da Amanda, Gabriel Rodrigues também é estudante, quer passar no curso de medicina e conta como os professores são um pilar para o seu desenvolvimento. A minha relação é excelente, os professores são muito atenciosos, tiram toda dúvida de todo mundo. Me ajuda bastante, eles motivam todo mundo, principalmente eu. Uma pesquisa realizada pela professora doutora associada da USP, Carmen Beatriz, e pela psicóloga pela USP, Mariana Risso, mostra justamente qual a importância desse vínculo. A pesquisa será publicada neste ano e nela foi realizada uma investigação para entender qual a associação entre a relação professor-aluno e o desempenho escolar. Mariana Risso, uma das pesquisadoras, explica qual foi a conclusão do estudo realizado. Fazendo essa revisão, então, lendo diversos artigos científicos sobre o tema, a gente chegou à conclusão de que dá para dizer que existe sim uma correlação ou uma associação entre a relação professor-aluno e o desempenho escolar na adolescência. E essa é uma associação que é direta e positiva. O que isso significa? Significa que quanto mais positiva a relação entre o professor e o aluno, então, quanto mais ele se sente querido pelo professor, ele sente que ele tem apoio, que ele tem confiança no que o professor está falando, que ele consegue se comunicar, melhor é o desempenho escolar desse aluno. Essa é uma pesquisa que ela não diz para a gente sobre causalidade. Então, a gente não sabe se é realmente a relação professor-aluno que causa um aumento no desempenho escolar, mas a gente sabe que essas são duas coisas que estão associadas. Então, se a gente investir em melhorar essa relação professor-aluno, em tornar ela mais positiva, a gente sabe que pode sim aparecer um resultado nesse desempenho escolar do adolescente, um resultado melhor quando essa relação é positiva e, se a relação é conflituosa, a gente vê uma queda no desempenho escolar. Como colocado na pesquisa, a relação professor e seu aluno exerce um papel fundamental em um maior engajamento e desempenho escolar dos estudantes, menores riscos de fracasso escolar, desenvolvimento social, emocional e cognitivo, maior satisfação com o ambiente escolar, maior sentimento de pertencimento à escola, menores quantidades de faltas escolares, suspensões e abandono escolar. A relação professor-aluno possui influência no desenvolvimento cognitivo, emocional, social e nas habilidades acadêmicas dos estudantes. O estudo mostra que o bom desempenho escolar, principalmente para os adolescentes, está ligado à posição que ele vai ter no mercado de trabalho. Por isso, a pressão dos familiares, dos amigos e até mesmo do próprio estudante pode causar altos níveis de ansiedade e também desenvolver problemas emocionais. Por isso que o apoio do professor é tão importante. E quem confirma a importância dos professores é a aluna Ana Paula. Ela tem 18 anos e destaca que esses profissionais têm um papel fundamental no apoio emocional durante o período de vestibular. Além do estudo, tem que ter o apoio emocional, porque imagina, medicina, no caso, uma ampla concorrência. Várias pessoas para tentar conseguir passar em apenas uma vaga, a maior parte das vezes. Então, você fica transtornado, às vezes, para tentar estudar sempre e conseguir passar. Então, o apoio por parte dos professores é ótimo. Marcos Prudêncio é professor em Três Lagoas. Ele enfatiza a necessidade de ter uma relação saudável com os alunos e que a educação é um vínculo de amor. Quando se há uma boa relação entre aluno e professor, o aluno consegue se desenvolver melhor. Só que essa boa relação sempre tem que ter limites, não é uma questão de amizade. É uma questão de confiança, que é diferente. Quando o aluno se sente apoiado pelo seu professor, o professor acredita nele, lhe dá dicas, conversa com ele sobre como melhorar na matéria numa relação sadia, o aluno se sente um pouco mais confiante em si, porque o grande drama do adolescente, muitas vezes, é não acreditar nele mesmo. E quando há essa relação, ele passa a se ver com outros olhos e ver que ele tem não só valor para si mesmo, mas também para o outro. Primeiro, que a relação entre aluno e professor é sempre uma relação de educação, é sempre uma relação de coração. Então, deve-se ter uma relação com o educando, com o aluno, muito mais amorosa do que com a parte do medo. Não é que não deve haver cobrança, deve haver cobrança, mas há formas de se cobrar alguém. Sempre que se for cobrar alguém, se deve agir com amor. E o amor não é passar a mão na cabeça. O amor é apontar os erros e propor melhorias, não é simplesmente intimidar, né? O estudo mostra que o docente precisa ser um adulto que compreende e empatiza com seus estudantes. Assim, ele pode acolher e suprir as necessidades básicas de seus alunos, tornando-se uma figura de segurança, afeto, proteção e acolhimento. Marcos traz algumas ações que podem ser realizadas pelos professores para melhorar esse vínculo. Então, um professor que esquece que um dia ele já esteve sentado na cadeira, a qual ele está vendo, ele perdeu o sentido da coisa. Nas minhas aulas, eu sempre friso isso, até mesmo na universidade. Eu friso que o professor que não ama a sua profissão e não ama aluno, ele devia trocar de profissão. Porque você reclamar do aluno de que você não gosta dos alunos, não, isso é um erro. Você é professor para quem, então? Então, primeiro de tudo é lembrar que você já foi aluno. Segundo, é lembrar que ali há um humano também. Além de lembrar que você já foi um aluno, mas principalmente ali há um humano, que precisa de atenção, carinho e cuidado. A pesquisa ainda contempla quais ações as instituições de ensino podem realizar para melhorar essa conexão. Como explica a Mariana. E a gente sabe que esses professores, eles não vão ter uma formação específica na faculdade para entender a psicologia adolescente e como fomentar mais essas dimensões que eu comentei da relação professor-aluno. Então, melhorar a confiança, melhorar o senso de apoio, o quanto esses alunos percebem afeto vindo do professor. E aí, para a gente suprir isso, é importante que as escolas forneçam cursos e intervenções nesse sentido, que ajudem esses professores a entender como eles podem fazer isso dentro de sala de aula e mesmo promover, por exemplo, dinâmicas que envolvam tanto os professores quanto os alunos. E a gente sabe que isso seria melhor feito se fosse realmente em um nível público de intervenções e políticas públicas. Então, a intenção é que essa pesquisa sirva realmente para que a gente possa pedir por essas elaborações de políticas públicas para auxiliar esses professores. Com certeza melhora e muito. O que melhora e muito também é a sua participação conosco. Com certeza, a gente fica mais feliz. E ficamos mais próximos de você aí. Isso mesmo. Onde você está? Vamos de fotinhas? Opa, claro, Mariana. Temos, temos fotinhas sim. Olha, lembra que eu te falei que a ganhadora, possível, já tinha ganhado vários prêmios aqui? Pois é. Márcia participou do desafio Honda com a gente. O esposo dela também. Ele já ganhou 500 reais, se eu não me engano, no Pix Verde Amarelo, na nossa outra promoção. E agora quem ganhou foi a Márcia. Olha aí, casal de sorte, hein? Pois é, participam, né? Que casal de sorte. Casal de sorte. Nossa audiência assídua aqui no TVC. Então, olha... Beijo pro casal. Beijo pra vocês e aguardo o Márcia amanhã aqui, hein? Beijo, Márcia. Muito obrigada por essa foto muito bonita. Olha só, essa outra foto aqui que quem mandou foi o Ribamar, que já está direto lá de Macapá acompanhando a gente. E aqui já tem alguns comentários, olha. O Diego e a Patrícia... Ah, tá bom, pode continuar, desculpa. O Diego e a Patrícia, o Marco Uchoa e o Ribamar. Bom dia, amigos Israel e Mares, aqui da capital de Macapá, ligado nas notícias do programa TVC Agora. Ribamar? Boa! Beijo pra você, beijo pra sua família também, viu? Boa, muito bem. Mais uma fotinha? Olha aí. Olha quem está de visita, Israel. O Marcelo Batista está recebendo aí a filha Larissa, direto do Canadá, e também a neta, deixa eu ver aqui, ó. Aqui, a Larissa. Filha e neta, diretamente do Canadá, Larissa e Eva. Marcelo Batista, que lindas, Marcelo, parabéns. Muito obrigada por compartilhar com a gente. Um beijo pra elas. Valeu, Marcelo, obrigado pela participação. Olha, mais uma fotinha. Mais uma? Olha aí, Dona Joana, que hoje não está com o Amador. Mas está com o Théo e o Gabriel. Eu achei que só existia a Amador na vida da Dona Joana. Para de causar intriga entre as crianças, Israel. Mas o Théo e o Gabriel ficaram com um pito tadinho de ciúme. Olha, deve falar assim, nossa, ela só manda foto pro Amador, né? É, ficaram, com certeza. Dona Joana, um beijo pra senhora, pro Théo também e pro Gabriel. Gabriel, beijou, coisa boa. Daqui a pouco eu volto com mais fotos. Você não tem recado? Tenho, tenho um recadinho, um abraço pra mandar pra Cleide, do Nova Americana, que já está aqui ligadinho com a gente. Ela falou que assiste a gente todos os dias. Todo dia. Cleide, beijo pra você. Uma ótima semana, viu? Beijo pra todos que estão acompanhando aí o TVC agora dessa segunda-feira, que sempre fazem companhia pra nós. Eu, Israel Espíndola. E eu, Mari Verdun. Nós agradecemos sempre, mas sempre, sempre. Sempre mesmo. O carinho de vocês. A audiência, o carinho, né? Isso mesmo. Não é mesmo? Deixar a gente entrar na casa deles. Horário de almoço. Ei, Mari. Muito obrigada. Você fala, olha, de almoço, assim... Por quê, né? Me vem aquela coisa, assim... Daqui a pouco começa a chegar. Daqui a pouquinho começa a chegar. Daqui... Quer ver? Escuta. Não, ele fala, me vem aquela coisa, assim, aquele arroz com batata frita e bife. Pelo amor de Deus, olha isso que tá de brincadeira, viu? Eu também, amigo Israel. Fica aí, porque no próximo bloco tem... Ô, se tem... Pulseira. Pulseira de prata. Criançada na sala. Precisando alugar, vender ou até uma consultoria para imóvel particular ou comercial? Fale agora mesmo com o Vanja Mello. Há mais de 18 anos no setor, oferece todo o atendimento necessário para a sua negociação de forma fácil, rápida e segura. Experiência com financiamento e grande habilidade para resolver documentações imobiliárias. Vanja Mello. Fone Watts 67-2104-3571. Cresce 3199-MS. Pensou em corretora de imóveis? Pensou em Vanja Mello. Você quer comprar produtos de limpeza com qualidade e preço baixo para sua casa, comércio ou indústria? Vem para Foco Limpe. Aqui você encontra produtos com máxima qualidade para limpeza em geral, higiene pessoal, automotiva, tratamento de pisos e piscinas, cozinhas e lavanderia. Venha conhecer a loja na rua José Milcar Congro Bastos, número 801. Ou pelo Televendas 99288-6822. Todito Dimo, para qualquer obra e a toda hora. Negocie com a gente. Porcelanato 83x83, retificado, só R$ 64,90. Porta madeira lisa por R$ 199,90. Tinta subnil fosco completo por R$ 529,90. Kit Decaflex pronto para instalar por R$ 1.099,90. Comprem até oito vezes sem juros nos cartões. Todito Dimo, venha negociar com a gente. Compre na loja ou no site. Ao adquirir o MSCAP, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande, cedendo o direito de resgate. Com o MSCAP, seu sonho pode virar realidade. No MSCAP é mais fácil de ganhar. Aqui você conhece os ganhadores. Compre já o seu MSCAP no ponto de venda mais próximo. Esse você conhece, esse você confia. Neste domingo tem, do primeiro ao terceiro sorteio, uma moto Honda em cada. No Super Giro, 30 prêmios de R$ 1.000. E no quarto sorteio, um Nivus, mais R$ 20.000. O MSCAP, ajude e concorra. Quinzena do consumidor das lojas G. Descontos especiais para você comemorar o dia do consumidor com muita economia. Confira só. Toalha de banho Luna Valetex, só R$ 14,99. Boleira com tampa de vidro 28 centímetros, apenas R$ 39,99. Gaveteiro com três gavetas por R$ 54,99. Parcele suas compras em até 12 vezes sem juros nos cartões. Quinzena do consumidor das lojas G. A gigante do celular. Agora tá na hora do TVC agora. Tá na hora do Pulseira de Prata. Pulseira de Prata. Tira as crianças da sala. Não! Põe as crianças da sala. Se tem uma coisa que no final de semana não pode, né? Não deveria. Mas acontece é o tal da briga entre vizinhos. Por quê? Porque de um lado o vizinho quer escutar a música da menina. Do outro lado tem o vizinho que quer dormir. Acontece que o vizinho que quer escutar a música da menina não sabe ouvir a música. Onde só ele escuta a música do seu gosto. Ele tem que ouvir pra todo mundo escutar. Inclusive a mulher, a vizinha. Aí não dá. Até porque o gosto musical é particular de cada um. E que gosto, hein, meu povo? E que gosto que vocês estão tendo pra música, hein? É um tal de senta, 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 senta. Rapaz, ô povo cansado que gosta de mandar o povo sentar. E senta, e senta. E a peste não senta. Além de tudo isso, que o gosto musical já não agrada a todo mundo, o cara quer ouvir a música no doze... Depois no horário de silêncio. Ah, você não sabia? Existe sim horário de silêncio que compreende das dez da noite às vinte e duas horas até às seis da manhã. Boa! Então, das vinte e duas às seis da manhã é o horário de silêncio. Aí o cara quer ligar o som da menina que quer sentar no doze. Aí não dá. Sobra pra quem? Sobra pra quem? Um, nove, zero. Albert Silva. Pois é, Israel. Toda semana a gente vem relatando aí perturbação de sossego. Agora a gente vai lá pro residencial Orestinho, viu? Teve uma mulher, né? Tem uma mulher aí que tá incomodada com o som alto aí do vizinho já há um bom tempo. E nesse final de semana não foi diferente. Ela ligou pra polícia militar, ela fez mais uma denúncia e a polícia militar foi até o local. Ela tava lá presente, viu? Chegando no local, a polícia se deparou aí com um homem, né? O vizinho aí de quarenta e um anos. Ele que tem um comércio aí também no local ali nas proximidades. E ele tava com a Juquebox. É aparelho Juquebox de música, né? Você encontra aí em vários barzinhos, né? Em vários bares aqui da cidade. Tava com o som bem alto, viu? Tava incomodando aí a vizinhança aí há um bom tempo. Inclusive, essa mulher que fez a denúncia, ela já fez vários boletins de ocorrência. Inclusive, tem até um boletim de ocorrência que tá a cargo da justiça no fórum aqui de Translagoas. Mas nada foi resolvido. Todo final de semana é a mesma coisa. É som alto e aí isso vem incomodando ela com muita frequência. Ela chamou a polícia. A polícia foi lá, tentou apaziguar, mas não teve jeito. Os dois foram pra delegacia de pronto atendimento comunitário. Fizeram aí o boletim de ocorrência por perturbação de sossego. Pois esse homem aí de 41 anos, mais uma vez, estava incomodando a vizinhança com esse aparelho Juquebox aí no seu comércio. Tá aí. Final de semana complicado, movimentado, hein, Israel? E se foi movimentado, hein? E como foi movimentado? Na sexta-feira, por volta das 23 horas e 50 minutos, também conhecido como 10 pra meia-noite, uma equipe do Getan, do 2º Batalhão, foi acionada para deslocar até a rua João Dantas Filgueiras, no bairro Nossa Senhora Aparecida, porque lá um comerciante que fechava o seu estabelecimento foi ofendido verbalmente. Adivinha por quem, seu Ricardinho? Pelo vizinho. O que teria falado pra ter ofendido? Aí, o que que fez esse comerciante? Veio de falar assim, rapaz, 10 pra meia-noite, tô cansado, tá bom, que eu sou isso, tá bom, você mandou pra tomar naquele lugar lá, tá bom, ó, amanhã a gente conversa, eu vou embora. Não, 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 ele foi lá, sacou a arma de fogo e efetuou dois disparos em direção ao comerciante. Olha aqui, o Trabu, tá vendo? Ele acertou aí um gradado de cerveja, um freezer e depois, ó, picou a mula, fugiu logo em seguida pra sua residência. É claro que os policiais foram lá. Ô, pera aí, amigão, tá achando que você tá onde? No Velho Oeste? Aqui não é o Velho Oeste não, meu irmão. Você tá aqui sacando o revólver, atirando? Calma! Fizeram a prisão do homem, encontraram a arma de fogo, apreenderam, olha o tanto de munição. Uma, duas, três, quatro, oito, doze, dezesseis, vinte. Vinte munições. Quatro recargas, seu Ricardinho. Eita, pegou, você viu como que o povo tá nervoso, hein? O carachinho, o comerciante, o comerciante, o regredo, revida. E aí, o cara vai lá e saca a arma. Tum, tum. Dois disparos. Não tem jeito. Os policiais foram lá, apreenderam o revólver calibre 38, municiado com quatro munições intactas e duas deflagradas. E mais quatorze, foi vinte, dezesseis, né? Diferentes marcas. Após receber a voz de prisão, o detido foi encaminhado para a delegacia de polícia, onde foi apresentado juntamente com a arma e munições apreendidas. Hoje, o Pulseira de Prata está especial vizinhos. Ninguém mais se entende. Você se dá bem com seu vizinho, seu Ricardinho? Muito bem. Tem que conversar com ele de boa, porque senão o bicho pega. E o povo tá com os olhos exaltados, hein? Vai tomar um suco de maracujá, um chá de camomila. Vai não ter que vir parar aqui no Pulseira de Prata. Pulseira de Prata. E coisa. Dando sequência, agora um recado importante. Porque no pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas, 24 horas, todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra aí médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular, com suporte completo do hospital que existe há mais de 103 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Hospital Auxiliadora. Voltamos para o... Ah, agora não é mais vizinho, né? Agora é bacharia entre os famílios. Já pensa... Já pensa... Pensa você, meu amigo. Está no conforto do seu lar, confraternizando, divertindo, tomando aquela garapinha. Ai! Né? O povo gosta de tomar uma garapinha. Ai! Aí, chega o sogro, doidaço. Rapaz! Bebeu até a tampa, derramando. Perdi a carteira. Quem pegou? Ah, rapaz, o sogro ficou doido. Já estava alcoolizado. Perdeu a carteira, acusou todo mundo de mamanda caducando. Rapaz! Não satisfeito de ter perdido a carteira, acusado de seus familiares. Ele foi lá quebrar a moto do genro. O genro não gostou e saiu um tapa com o sogro. Ele, que fica nas espreitas da delegacia, conta pra gente, Albert Silva. Pois é, Israel. O que poderia ser aí uma confraternização entre familiares, acabou em briga generalizada. Esse fato aconteceu também no final de semana aqui, em Translagoas, porque uma mulher, ela que mora no bairro Paranapungá, ela contou aí aos policiais, ela chamou a polícia, né? Porque teve um desentendimento aí entre os familiares, viu? O que aconteceu? O padrasto, que tem 52 anos, acabou chegando aí na residência, bem alterado. Tinha vários familiares aí dentro dessa residência e ele acabou chegando alterado. Tinha tomado aí umas candibrina. O que aconteceu? Ele começou a discutir aí com os familiares, através, né, segundo ele, do sumiço da carteira dele. A carteira dele tinha sumido dentro da residência, com todos os documentos, e aí começou o desentendimento entre os familiares. O que aconteceu, Israel? O sogro começou a danificar a moto do genro, isso mesmo, a moto do genro que tem 42 anos. Aí eles partiram pra briga mesmo. Aí foi porrada, aí foi soco, foi chute. Os policiais chegaram, eles ainda continuaram brigando. O que a polícia fez? Levou o sogro, levou o genro pra delegacia de pronto-atendimento, pra registrar aí o boletim de ocorrência, porque o negócio saiu fora do controle, viu? Esse fato aconteceu no final de semana aqui, entre as aguas, esse desentendimento, essa briga generalizada também, que envolveu vários familiares aí, envolvendo aí o sogro, envolvendo aí o genro de 42 anos, que teve a moto danificada. Daqui a pouquinho, Israel, eu volto contando a história de mais uma perturbação de sossego. O som alto, lá no condomínio dos predinhos, hein? Eu conto em detalhes toda essa história. De novo o som alto, seu Albert, pelo amor de Deus. Uma pausa nas notícias policiais, nas ocorrências policiais, chegando pra dividir tela comigo, ela, Beatriz Benedetti, que traz aí os destaques do portal RCN67. Bom dia, Bia! A gente começa aí trazendo informação do setor da cultura, é isso mesmo? Isso mesmo, Israel. Nosso primeiro destaque, então, do portal RCN67 é pra você que quer aprender algum instrumento musical aí de forma gratuita, então ainda dá tempo com os cursos aqui da Secretaria de Cultura de Três Lagoas. Então, eles estão com vagas disponíveis para ukulele e flauta transversal. O curso pra flauta transversal, o aluno precisa ter a flauta e também ter idade acima de 10 anos. E pra você fazer o ukulele, é só acima de 8 anos de idade e ambas as aulas são no período matutino, então na parte da manhã. Os interessados devem comparecer à Diretoria de Cultura com alguns documentos que estão aqui na nossa matéria do portal de notícias RCN67, então ainda dá tempo. A Secretaria de Cultura tá com algumas vagas ainda disponíveis aí, gratuitas, para você que quer aprender algum instrumento musical, Israel. Você disse ukulele, eu me lembrei de uma colega que tocava ukulele, a dona Carol Beguelin. Lembra, né? É, lembro, mas eu não sabia dessa informação. É, ela toca, ela toca ainda, não sei se tá tocando, né, mas ela tocava ukulele. Carol, um beijo pra você, a Carol que esteve aqui conosco também, participando do RCN Esportes, trazendo tudo sobre games, também tinha essa vocação aí pra música. Gente, agora é só fazer uma aspas aqui rapidinho, tá, dona Bia? Aguenta aí, porque é muito legal realmente esses cursos que a Secretaria de Cultura oferece pra população gratuitamente, porque é uma forma de você também sair um pouco dessa mesmice e prender um instrumento novo. Gente, tem que ter aula de dança. Eu fui lá, a Bia também foi lá fazer a matéria da aula de dança. Eu me inscrevi, sabia? Ah, é? É. O que você tá fazendo? Eu me inscrevi. E na aula de dança eu começo amanhã e não vai ter a música da menina que senta, não. Dança, dança de salão. Você vai amanhã? Vou amanhã. Pois eu vou amanhã também pra filmar você. Eu e a dona Fernanda seremos o casal pé de valsa Três Lagoas. Que orgulho. Mas é bacana? Eu vou trazer essa matéria aqui. Ó, pode fazer, pode fazer. Eu deixo você utilizar a minha imagem, viu, dona Bia? Bom, agora vamos falar de esporte, da Sejuvel. Isso mesmo, agora falando da sua editoria favorita, né? A gente já falou de cultura, agora vamos falar de esporte aqui com o nosso segundo destaque do portal RCN67. Então, os interessados em ter aí um atleta de artes marciais em casa, fique atento porque estão com vagas também para as aulas. Ó, tem vagas ainda disponíveis para a turma de Jiu-Jitsu e Muay Thai. No Jiu-Jitsu, as aulas acontecem num período matutino, então na parte da manhã, todas as terças-feiras e podem participar crianças de 6 até 15 anos de idade. Já para o Muay Thai, as vagas são para as crianças de 8 a 12 anos e aí sim nós temos nos dois períodos, tanto na parte da manhã quanto na parte da tarde. Também é preciso levar alguns documentos aí na Sejuvel, Secretaria de Esporte aqui de Três Lagoas e você pode conferir mais informações no portal de notícias RCN67. Então, Jiu-Jitsu e Muay Thai está com vaga aberta. Se você quer fazer alguma arte marcial, é a hora, não é, Israel? Olha aí, eu falei da Secretaria de Cultura que oferece os cursos gratuitamente, agora a Sejuvel também tem as escolinhas, né? Tanto para o Jiu-Jitsu também quanto para o Muay Thai. Então, tá aí a oportunidade. Oportunidade tem, né, Bia? Tem bastante, Israel. Dá para preencher o tempo. Opa! Dá para estudar de manhã ou quem estuda tarde ir na escolinha de manhã, quem estuda de manhã vai na escolinha tarde. Semana passada nós falamos do beat tênis e também do handball. Escolinha de esporte não falta e tudo de graça aí, é de mão beijada para você ir de casa. Então, basta aproveitar essas oportunidades. Bia, obrigado pela sua participação. Nos vemos amanhã ou na quarta-feira? Amanhã, eu vou pensar, né, às vezes. Acho que amanhã eu venho aqui de novo. Ai, ai. Acesse então aí do seu smartphone, do seu notebook, do seu tablet, rcn67.com.br. Bia, obrigado. Uma ótima tarde de trabalho para você. Para você também, Israel. Até amanhã. Muito bem. A gente segue por aqui. Tocando TVC agora, mas com a participação dela. Está aqui. Mari Verdana. E a respeito dessas oportunidades, eu acho muito bacana também, Israel. Mas é. Porque na minha época tinha até, tipo assim, algumas aulas, né, de alguns esportes, mas você tinha que pagar. E hoje é gratuito. De graça. Pois é. Só falta ir na casa do cidadão e pegar aí na mão. Pelo amor de Deus, hein, Gê? Muito bom. Gostei. Pelo amor de Deus. Vamos de participações. Vamos ao que interessa. Vamos de fotinhas. Opa, quem são? Olha só. Vovó Anitta mandou a foto da titia Pâmela, lá do bairro Vila Alegre, e da Sofia. Não, tira a mão daí, porque ela é corintiana, maravilhosa, linda. Tira a mão daí. Tira a mão daí. Tira. Olha que lindeza, gente. Corintiana também. Sou corintiana, viu, Sofia? Um beijo para você e um beijo para a titia Pâmela também. Foi eliminado, mas tudo bem. Ah, mas tudo bem. Não vou rir. Eu não assisto, mas eu torço. Não vou rir, viu, corintianos? Mas não tem problema, né? Foi de Botafogo, né? Foi, né? Um beijo. Beijo para vocês, viu? Beijo. Obrigada, vovó Anitta, pela foto. Vamos. Opa, olha ele aí. Olha aí esse meninão, Gabriel, lá do Jardim Violetas, mandou essa selfie para a gente assistindo, Israel. Olha só. Um abraço para você, Gabriel. Valeu, Gabriel. Já foi para a escola ou você ainda vai? Ó, estou de olho, hein? Tem que estudar. Olha aí. Vai, mexe com a Márcia, você vai ver. Olha aí. Mais um. O Isaac. O Isaac mandou na semana passada essa fotinha e não deu tempo da gente mostrar aqui, ó. Ele estava assistindo junto com a mamãe Geisa. Beijo para você, Isaac. Você está muito lindo, viu? Está enorme. Está crescendo. Mais um. Mais um. Olha só. Ele mandou essa fotinha para mim. Deixa eu pegar o nome dele. Amanhã, meu nome, o nome da minha mãe é Márcia. A Márcia. Ele mandou assim, ó. Amanhã é o aniversário da minha mãe. Dá os parabéns para ela. O nome dela é Márcia. E o bairro é Guanabara. Deixa eu ver se ele mandou o nome. Beijo, Márcia. Ele tem nove aninhos. E é o Yuri. Yuri. Beijo, Márcia. Beijo para você. Beijo para sua mãe que vai completar mais um ano de vida amanhã. Muito obrigada por participar aqui com a gente, viu? Mandou benzaço. Show de bola. Temos mais? Mais uma. Não? Ou não. Acho que não, né? Daqui a pouquinho a gente volta com mais fotinhas. E olha só. Nosso WhatsApp, gente, é o 992-34-4539. Faça como o Yuri. Faça como a vovó Anitta. Manda uma fotinha aqui para a gente. Manda. Conta como foi o seu final de semana. Quem está fazendo aniversário. Essa semana você tem aniversariante aí na sua casa. Manda aqui para a gente. Manda para a gente. E manda com convite também que eu e a dona Mari. E a localização. Nós estamos, inclusive, com a roupa de ir. Prontos. Prontos. Segunda-feira. Já pensou uma segunda-feira? Uma festinha? Salgadinho. Com bolo? Gosto. É refrigerante, salgadinho. Ai, salgadinho. Gosto. Você quer a coxinha aqui? Roladinho de salsicha. Nossa, mas faz muito tempo que eu não como, gente. Para, Isabel. Estou até salivando aqui. Não posso. Ai, ai, ai. Fica com a gente. Tem mais aí no TVC agora. No próximo blog a gente vai saber das melhorias e benfeitorias lá no prédio do fórum. Olha aí, é já, já. Olá, pessoal. Tudo bem? Hoje eu e a Sofia estamos aqui na Verde Flora para anunciar para vocês que a Verde Flora está repleta de novidades com preço imperdível. E além disso, semana que vem já é o Dia das Mulheres. Então vem apresentear a mulher que você ama aqui na Verde Flora, não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda. E aqui na Verde Flora você encontra cestas de café da manhã, cestas de chocolate, orquídeas, rosas e muito mais. E a forma de pagamento é pix, cartão e dinheiro. Isso mesmo, Sofia. E nós estamos fazendo a rosa por R$ 8,00 sem embalagem e com a embalagem R$ 10,00. Então para apresentear a mulher que você ama, vem para a Verde Flora. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Tô de Tô Dimo para qualquer obra e toda hora. Negocie com a gente. Porcelanato Eliane 90x90 polido e retificado, só R$ 129,90. Kit Deca Banheiro com 5 peças, por R$ 169,90. Serra Circular Bosch, por R$ 699,90. Tubo PVC esgoto 100mm, por R$ 79,90. Compre até 8 vezes sem juros nos cartões. Tô de Tô Dimo, venha negociar com a gente. Compre na loja ou no site. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 2105-3501 ou WhatsApp 2105-3500. Carnaval de ofertas é aqui na Gambarata. Trouxe promoções especiais para você. Bicicletas Aro 29 de alumínio na promoção completaça. Temos também, ó, bicicletas infantis com até 50% desconto. E aí, gostou? Mas não acabou. Temos também, ó, sorteio de uma Aro 29, isso mesmo. Aqui na Gambarata, esse mês, temos sorteio dessa Aro 29. Regras, siga a nossa rede social e compra aqui na loja. Tá esperando o quê? Vem pra Gambarata. Parcelamos no boleto até em 24 vezes, sem entrada. Promoções válidas para todas as nossas lojas. Aguardo você nesse carnaval de oferta. De volta com o TVC desta segunda-feira, 13 de março de 2023. O prédio do fórum em Três Lagoas irá receber dentreitorias, além dos novos equipamentos que irão agilizar o poder judiciário aqui da nossa cidade. O anúncio aconteceu na sexta-feira com a visita do presidente do Tribunal Judiciário aqui de Mato Grosso do Sul, o desembargador Sérgio Fernandes Martins. Confira na reportagem. O presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, desembargador Sérgio Fernandes Martins, esteve em Três Lagoas durante o gabinete de integração do poder judiciário no Fórum da Cidade. Durante a cerimônia, realizada no Tribunal do Júri, foi assinada uma ordem de compra de diversos equipamentos e a realização de entrega de 170 computadores, como destaca o presidente do Tribunal de Justiça. Uma gama de ações que contribuirão não só para valorizar o servidor, o servidor judiciário, valorizar os magistrados que aqui trabalham, mas, sobretudo, para atender o jurisdicionado, aquele que precisa da justiça e também, de uma certa forma, os advogados, que são aqueles que trazem ao judiciário as demandas da população. Além de outras befeitorias, o prédio do Fórum aqui em Três Lagoas irá receber a instalação de energia fotovoltaica, avaliada em mais de 500 mil reais. Além da instalação de uma esteira e raio-x, serão colocados detectores de metal na entrada do Fórum de Três Lagoas. O objetivo é garantir mais segurança para quem frequenta o órgão. Uma lanchonete também deverá ser instalada. O desembargador e presidente do TJMS anunciou diversas melhorias na estrutura que dará celeridade aos serviços do Poder Judiciário do Estado, como aponta o desembargador. Não só para Três Lagoas, mas para todo o Estado. Agora, aqui, é a terceira maior comarca do Estado. Nós temos aqui uma cidade com pujante, que cresce a cada dia. A gente vê aqui uma população já de pouco mais, talvez, de 100 mil habitantes. E a comarca que, a não ser Campo Grande e Dourados, é a que mais tem demandas. Talvez até pelo fato de que a região está cada vez mais sendo industrializada. E, portanto, o Judiciário tem que estar preparado para atender essas ações, essas demandas. E nós viemos também trazer não só obras, não só construções, mas também ações no âmbito administrativo, no âmbito processual, que vão incrementar a agilização do atendimento dos processos da população em geral. O Gabinete de Integração do Poder Judiciário foi acompanhado por diversas autoridades locais, como as Polícias Militar, Civil e Federal. Na ocasião, também ocorreu a posse do diretor do Fórum de Três Lagoas, o juiz Márcio Rogério Alves, que assume a diretoria pela terceira vez. Ele pontuou que o trabalho é manter o bom relacionamento com os demais poderes. E o nosso objetivo é continuar o trabalho dos diretores anteriores, mantendo um bom relacionamento com as outras instituições, com o poder público, através do poder legislativo, poder executivo, e buscar sempre as melhorias para os judicionados junto ao Tribunal de Justiça. O magistrado já está em Três Lagoas há 20 anos e comentou que, quando chegou, apenas 10 mil processos tramitavam no Fórum. Atualmente, o número tripicou para 30 mil processos. Eu estou aqui desde 2003, né? Está fazendo 20 anos que eu sou juiz em Três Lagoas. É a terceira oportunidade em que eu sou juiz diretor do Fórum. E eu me recordo que, em 2003, quando eu cheguei aqui, nós tínhamos em torno de 10 mil processos. Hoje, contamos com 32 mil processos. Éramos sete juízos, hoje somos nove. Então, o número de processos aumenta gradativamente. E o Tribunal sempre busca, através da melhoria dos sistemas, da tecnologia, cada vez mais aprimorar a qualidade do nosso trabalho. Três Lagoas se industrializou e cresceu. Junto com o progresso, os problemas que demandam vários setores de uma sociedade. No judiciário, não é diferente. As melhorias na estrutura física, assim como no atendimento, é para atender a sociedade, como destaca o presidente do Tribunal Judiciário de Mato Grosso do Sul. Nós estamos fazendo uma, assinando, e iremos assinar aqui agora, um ato de, um instrumento que vai transformar a CPE, um instrumento que nós pretendemos, a CPE é a nossa central de processamento eletrônico, onde os atos são praticados todos num local só, que são 600 servidores. Então, nós estamos trazendo instrumentos que vão agilizar esse grande cartório, que é a CPE, e, portanto, agilizar a tramitação dos processos nos fóruns. Cuide do que é importante para você, que é a verde flora e a garden flora, cuida da sua casa e do seu jardim. É isso mesmo? Vamos falar aí a verde flora e garden flora com diversas novidades para você deixar a sua casa ainda mais linda. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu e a Sofia estamos aqui na verde flora para anunciar para vocês que a verde flora está repleta de novidades, com preço imperdível. E, além disso, semana que vem já é o Dia das Mulheres. Então, vem representar a mulher que você ama aqui na verde flora, não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda. E aqui na verde flora você encontra cestas de café da manhã, cestas de chocolate, orquídeas, rosas e muito mais. E a forma de pagamento é pix, cartão e dinheiro. Isso mesmo, Sofia. E nós estamos fazendo a rosa por R$ 8,00 sem embalagem e com embalagem R$ 10,00. Então, para presentear a mulher que você ama, vem para a verde flora! Boa, meninas! Vem para a verde flora! Gente, o prazo de entrega da declaração do imposto de renda vai no dia 15 de março e vai até o dia 31 de março, mas a Receita Federal já liberou o programa gerador do imposto de renda para que o contribuinte tenha mais tempo de se organizar. A reportagem é da Beatriz Benedetti. Já está chegando a hora de fazer a declaração do imposto de renda. Ela deve ser realizada por pessoas físicas e jurídicas à Receita Federal anualmente. A Receita Federal confirmou que trabalhadores que ganham até dois salários mínimos passarão a ter isenção do imposto. A medida será válida após o aumento do salário mínimo para R$ 1.320. Dessa forma, a isenção servirá para quem ganha R$ 2.640. Com uma semana de antecedência em relação ao previsto, a Receita Federal liberou o programa gerador da declaração desse ano, ano base de 2022. Originalmente, a liberação do programa estava prevista para o dia 15 de março, primeiro dia de entrega da declaração, mas foi antecipada. O contador Paulo Soares explica por que a liberação foi feita antes do previsto. Liberou mais cedo e a data da transmissão é a partir do dia 15 para o contribuinte conseguir levantar a documentação em tempo ave e também não congestionar o sistema na hora de fazer a transmissão. O programa gerador poderá ser baixado no site da Receita Federal, pelo Centro Virtual de Atendimento aos Contribuintes ou pelo aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível para tablets e celulares do sistema Android e iOS. O prazo de entrega da declaração não foi alterado e continuará de 15 de março a 31 de maio. O que mudará é que o contribuinte poderá adiantar-se e deixar a declaração salva dias antes de transmitir a Receita. Neste ano, ficou ainda mais fácil fazer a declaração. Agora, ela pode ser realizada de forma pré-preenchida. O contador explica quais os benefícios de realizar a declaração dessa forma. O ano passado, a gente conseguiu fazer somente quem tinha certificado digital. Hoje, nesse ano, consegue fazer quem tem a senha do gobe.br. Você tem a confiabilidade lá do selo. Prata ou ouro, você consegue fazer por lá. A pré-preenchida é boa que na hora que você vai fazer o pré-preenchimento, buscar as informações, todas as informações que tem na base daquele contribuinte, para evitar erros, consegue importar para dentro da declaração. E o prazo é o mesmo prazo também da declaração, que é até 31 de maio. As regras de declaração do Imposto de Renda Pessoa Física de 2023 foram anunciadas no último dia 27. E entre as novidades, está a prioridade para receber a restituição às pessoas que optaram pelo PIX, com a chave de acesso Cadastro de Pessoa Física. E também aquelas que optaram pela declaração pré-preenchida. Além disso, tem outra novidade para aqueles que possuem investimentos na Bolsa de Valores. Como explica Paulo. Em relação à Bolsa de Valores, o ano passado, independente de qualquer valor que você aplicasse, você estava obrigado a declarar. Se você não declarasse, você caía na malha fiscal. Agora, esse ano, são ganhos líquidos. Quem teve ganhos líquidos na Bolsa, acima de coincidência de imposto, acima de 20 mil ao mês, está obrigado a declarar. E quem recebeu, acima de 40 mil. Caso a declaração não tenha sido processada dentro de 48 horas, é possível que tenha caído na malha fina. Dessa forma, é preciso retificar e corrigir as informações. Caso o contribuinte não faça isso, ele será intimado para apresentar a documentação necessária à Receita Federal. Está definida, gente, a programação para a 12ª edição do Torneio de Pesca Esportiva de Três Lagos. O evento vai acontecer entre os dias 27 e 29 de abril, no Balneário Municipal Miguel Jorge Itabox. Torneio promete atrair turistas e movimentar a economia da cidade, além de proporcionar muita diversão para os amantes da pesca e para os que gostam de shows. A programação do evento, que é promovido pela Associação de Pesca Esportiva de Três Lagos, a PTL já está definida, como detalhe é o presidente Júlio Roberto. Estamos na preparação do torneio, né, já viemos organizando o torneio desde o final do ano passado, com a expectativa de realizar mais um grande evento para Três Lagos, que nosso município merece. Então vamos caprichar mais uma vez. Quando que vai acontecer esse ano? Esse ano acontece de 27 a 29 de abril, que é um final de semana, quinta, sexta e sábado. Aproveitando para a turma que vem de fora, que segunda-feira é feriado, então facilita mais ainda. Além da competição da pesca do Tucunaré, o evento terá praça de alimentação e exposição de diversos produtos e shows. Já está definida a atração na quinta-feira, Laona Prado, e na sexta, João Bosque e Vinícius, que são grandes shows, logo após DJ. E os outros shows a gente está definindo do sábado, mas já está praticamente definido. E aí teremos a competição no sábado, né, da pesca. E na sexta-feira também a gente tem um mini-torneio, que é o desafio Nelsinho Nakamura. Segundo o presidente da PTL, Júlio Roberto da Silva, o torneio de pesca recebe o apoio da Prefeitura de Três Lagoas e do governo do Estado. Sim, estamos contando com o apoio do Poder Público Municipal e do governo do Estado também. E os portões serão abertos, como sempre. A gente só pede que a população leve um quilo de alimento, que será doado ao hospital. As inscrições para o torneio já estão abertas? Sim, as inscrições já estão abertas, né. Você entra no site, na nossa página oficial na internet, e através dessa página você consegue ler o regulamento, fazer a inscrição e obter todas as informações que você precisar a respeito do torneio. A expectativa é que cerca de 350 equipes participem, assim como no ano passado, totalizando mais de 600 pescadores participando das provas. Já é um torneio tradicional, então cada vez mais o fluxo vem aumentando, mas a gente tenta dar uma controlada porque a estrutura lá está no limite. Então a expectativa é por volta de 350 equipes. Qual que é o valor da inscrição? A inscrição está R$ 500, você pode pagar por Pix, por cartão, enfim, da forma que for mais fácil para você. Para dupla, né? Para dupla ou trio, sim. É um valor só. Júlio acredita que neste ano o torneio estará ainda mais organizado, já que a Prefeitura ampliou o estacionamento na entrada do balneário e duplicou um trecho da rodovia de acesso ao ponto turístico. A Prefeitura fez um grande investimento lá, duplicando o acesso, abrindo mais áreas de estacionamento, que o ano passado foi complicado mesmo. Um show de grande porte, a gente não esperava o fluxo tão grande de público, né, de Três Lagoas, o que foi muito bom, foi ótimo. Então, este ano, já com essa estrutura toda pronta, tudo, a gente espera acomodar melhor as pessoas e facilitar o fluxo até o balneário. O presidente da PTL, Júlio Roberto, destaca que este evento é importante para a economia de Três Lagoas. Com certeza, ao longo dos anos, o evento vem crescendo e conseguindo dar essa movimentada no comércio local. Bares, hotéis, restaurantes, postos de gasolina, isso é muito importante para o município e é uma das premissas nossas, sempre gerar esse fluxo. É um dinheiro que vem de fora, para dentro do município, que vai gerar renda aqui para os nossos trabalhadores e tudo mais. Então, a PTL preza por esse movimento aí. O torneio, de acordo com o presidente, é importante para divulgar o potencial turístico de Três Lagoas. Sem dúvida, o recurso natural nós temos aí de sobra, né? Rios maravilhosos, tudo à mão aqui. Precisa a gente ter mais essa questão da infraestrutura para as pessoas virem de fora e poder se hospedar, utilizar suas embarcações, isso aí é muito importante. Agora, com o rio que está um pouco mais cheio, isso ajuda melhor na pesca? Ajuda muito. Eu acredito que não tanto na pesca em si, mas ajuda muito a questão de deslocamento pelo lago, pelo rio, facilita muito. Porque com o rio muito baixo, aumenta a questão do perigo da navegação nas áreas mais... as margens do rio. Então, estando cheio agora, isso vai facilitar muito, é uma preocupação a menos que a gente tem. Lembrando sempre de portar seu arraiz amador ou sua carteira profissional para pilotar, colete, salva-vidas, a cordinha corta corrente, isso é muito importante. Num eventual acidente, você está calçado. Viu? Eu vi. 27 a 29 de abril. Já anotei ali na agenda. Eu sei. Eu sei. Olha, vamos de fotinha? Márcia, mais uma vez, e ela mandou essa foto para mim, para nós, na verdade, que ela falou assim, Oi, Mário, hoje é aniversário da minha rainha, minha mãe. Deus abençoe e parabéns para ela. Você esqueceu de mandar uma coisa, Márcia? É. A localização e a hora que a gente tem que estar aí para comer um bolo. Tira a foto. E olha, Israel, sabe o que eu quero saber? 500 reais ela já ganhou, certo? Será que ela já comprou presente da mamãe? Boa, Márcia. Boa, né? Boa pergunta. Amanhã ela responde para a gente. Amanhã você responde para a gente. Beijo para você e para a sua mãe também. Feliz aniversário, muitos anos de vida para a senhora, viu? Ela não mandou o nome dela. Olha, eu pensei que você ia falar o nome dela. Beijo. Felicidade. Dona Hilda. Saúde, Dona Hilda. Mandou sim, Dona Hilda. Muita saúde, Deus abençoe. Beijo, Dona Hilda. Muito bem. Vamos no Facebook? Vamos no Facebook. Vamos uma passeada. Olha aqui, já estamos aqui. Olha aí. Que a cultura é muito eficiente. Muito rápido. Um beijo para o nosso diretor. Marco, show a boa tarde, Mari. Pois é, o Ribamar Leite também. Bom dia, amigos Israel e Mares. O Benedito Odinei também. Lá do Jardim? Sobe um pouquinho, diretor. Só para mim ver. O Jardim das Américas. Um abraço para todos os moradores. Obrigado, Odinei. Obrigado a todos do Jardim das Américas. Estamos acompanhando aqui na TVCHD, na Cultura FM e no Facebook. E Odinei é flamenguista. Odinei é flamenguista. Um abraço para você. E lá no JP News... A Dona Cléo Mariano aí, ó, conversando com a gente. Bom dia, alegria. Bom dia, alegria. Uma nova semana, né, Dona Cléo? Um abraço para a senhora. Participe você também com a gente, vai. Manda sua mensagem, manda sua selfie. Sua mensagem de áudio também. Manda sua mensagem de áudio. O TVC agora. Pois é, mais uma semana começando. Conta aqui os desafios para a gente. Logo, logo, Dona Mari já é sexta-feira de novo. Não, Israel, ó, nem fala. É daqui a pouquinho. É já, já é sexta-feira. Vou ter me arrumar para ficar pronto para sexta-feira. Porque do jeito que está indo, eu saio para aquela porta. Quando eu volto, já é sexta-feira de novo. Pois é, Israel. Está passando muito rápido hoje. Muito rápido. Mas, Mari, daqui a pouco vamos falar de uma bicicleta elétrica? Vamos falar de mais coisas, de uma bicicleta elétrica de mais 500 reais? Daqui a pouco, então, a gente fala. Então, tá bom. Porque agora nós vamos saber se teve. Será que teve? A parte 2. Teve? O retorno. Esqueceram de mim 2? Os vizinhos brigam parte 2. Mais vizinhos? Estrelando. Senta. Eu sei que senta. Ela senta. Melhor é só apresentar mesmo. Mas é a música. Não, mas deixa quieto. Vamos só. Mas que musiquinha também, hein? Não. Que guria que está cansada. Todo mundo quer sentar, né? Daqui a pouco a gente volta com pulseira de prata. Sai daí, não. É, já são 25 anos olhando nos seus olhos. De lá pra cá, assim como você, a gente se atualizou. A gente inovou, sorriu e chorou. Muita coisa mudou. Nossa Três Lagoas cresceu. Se desenvolveu. O menino que jogava bola, hoje, dá aula na escola. A menina que brincava de boneca, hoje é uma excelente médica. É, o tempo passa, mas 25 anos não são o bastante. Quero estar presente no seu dia a dia, nem que seja por um instante. Quero continuar falando com a nossa gente, com o nosso estado e nossa comunidade. TVCHD, a TV de Três Lagoas. Há 25 anos, com você. TVCHD. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria. UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas, todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 67 3524 0730. Ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Você quer comprar produtos de limpeza com qualidade e preço baixo para sua casa, comércio ou indústria? Vem para Foco Limpe. Aqui você encontra produtos com máxima qualidade para limpeza em geral, higiene pessoal, automotiva, tratamento de pisos e piscinas, cozinhas e lavanderia. Vem a conhecer a loja na rua José Milcar Congro Bastos, número 801. Ou pelo Televendas 99288-6822. Ao adquirir o MSCAP, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande cedendo o direito de resgate. Com o MSCAP, seu sonho pode virar realidade. No MSCAP é mais fácil de ganhar. Aqui você conhece os ganhadores. Compre já o seu MSCAP no ponto de venda mais próximo. Esse você conhece, esse você confia. Neste domingo tem, do primeiro ao terceiro sorteio, uma moto Honda em cada. No Super Giro, 30 prêmios de mil reais. E no quarto sorteio, um Nivus, mais 20 mil. MSCAP, ajude e concorra. Quinzena do consumidor das lojas G. Descontos especiais para você comemorar o dia do consumidor com muita economia. Confira só. Jogo Seis Copos da Nadir Figueiredo, só 10,99. Conjunto Três Assadeiras Alta, apenas 39,99. Panela de pressão, 4,5 litros. Clock, por 99,99. Parcele suas compras em até 12 vezes sem juros nos cartões. Quinzena do consumidor das lojas G. Agitante do celular. Agora tá na hora. Deve ser agora. Tá na hora do Pulseira de Prata. Pulseira de Prata. Eu anunciei que era a briga de vizinho da música lá, mas não é, gente. Dessa vez é o Izibidim. O que seria o Izibidim? O Izibidim é aquele shopping que podia estar fazendo muita coisa, mas não. Fica fazendo manobras radicais, o que é proibido em vias públicas. Aham. Qual o horário? Meia-noite e 15. Vê se pode. Isso é hora do carro ficar empinando motocicleta? Se aparecendo? Foi lá na rua Antônio Estevam Leal. O shopping de 25 anos empinou sua moto superpotente, megapotente, na frente da PM. Albert Silva termina essa história. Pois é, Israel. Final de semana bem movimentado aqui em Traslagoas. Vamos falar desse motociclista de 25 anos. Ele estava empinando na rua Antônio Estevam Leal aqui em Traslagoas. Esse fato aconteceu na noite de sábado. A polícia estava ali em rondas ostensivas. Trabalho da polícia, né? Rondas ostensivas na noite de sábado. E aí, através de denúncia, recebeu aí a informação que tinha o motociclista, Antônio Estevam Leal, empinando. A polícia acabou localizando. Esse homem empinou de novo a moto em frente aos policiais. A polícia localizou ele e não teve jeito. Israel foi preso, viu? Foi preso imediatamente. Foi levado para a Delegacia de Pronto Atendimento. Ele que estava colocando a vida dele em risco. E colocando a vida de pessoas ali que estavam na via também em risco. Então, foi preso. Crime de trânsito. Ficou à disposição da Justiça. Foi para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. Esse audacioso empinando aí na frente dos policiais militares, Antônio Estevam Leal. Daqui a pouquinho, Israel, eu volto contando o desentendimento, uma briga generalizada entre familiares. Eu volto já já. Neste domingo, por volta das 3 horas e 30 minutos da madrugada, uma guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para deslocar em apoio a polícia militar do 2º Batalhão, o qual se encontrava de folga. Uma vítima informou de um furto de um veículo Chevrolet Agile. Esse veículo foi localizado pelo militar que realizou o acompanhamento. Olha, ele estava de folga, teve que sair do descanso, acompanhou até um posto de combustível na Avenida Filinto Miller, no bairro Jardim das Paineiras. Na chegada da guarnição, os dois indivíduos que se encontravam, os dois que furtaram o veículo, já foram abordados, sendo dada a voz de prisão e foi realizado até a delegacia da polícia, onde foram apresentados juntamente com o veículo recuperado. Já pensou? Os caras furtaram o veículo, o policial de folga acompanhou eles no posto. Para, filho! Para! Perdeu! Esse ponto pra nós, né, diretor? Um ponto pra nós. Ainda bem, né? Roubou, graças a Deus, colocou esse policial militar na hora certa, hein? Graças a Deus. Que bom! Mas que bom mesmo! Dá um pause nas notícias ruins, agora vamos falar de coisa boa. Eu? Não! Quem traz as novidades da Loja G e oportunidades é ela, a Mari Verdun. Consumidor das Lojas G. São descontos especiais para você comemorar o Dia do Consumidor com muita economia. Confira só! Toalha de banho Luna Valetec, só R$ 14,99. Boleira com tampa de vidro 28cm, apenas R$ 39,99. Gaveteiro com três gavetas por apenas R$ 54,99. E olha só, você pode parcelar as suas compras em até 12 vezes nos cartões sem juros. É a quinzena do Consumidor das Lojas G, a gigante do seu lar. Tá chegando, né? Opa! Tá chegando. Ih, já trombou aí, olha. É doce, eu vi. Ai! Depois você fala de mim, né? Quase levou ali o... Ai, meu Deus, mas bem na quina, meu filho do céu. Olha, gente... Já estraguei o meu chá. Esquece, esquece a parte que ele deu uma trombadinha ali. Programa ao vivo? Tem disso, né? Vou até levantar, porque... Cuidado, eu não vou cair. Não tem nem como, né? Olha aí, ó. Porque assim, a sua perna não fica faltando aqui. Você é grande. Agora eu, né? Fisquei, tô caindo. Vou levantar, Mara. Cuidado. Aê! Vou levantar, porque realmente foi aquela fisgada. Ai, desculpa, primeiro eu morri. Calma. É, depois você pergunta se eu tô bem. Tá tudo bem? Morri, mas agora eu tô bem. Olha essa Mari como que ela é, viu? Gente, desculpa, foi mais forte que eu, mas tá tudo bem aí, né? Não machucou, não. Tá tudo certo. Continuamos aqui, então, pra falar desse merch, pra falar dessa promoção, na verdade. A vida tá acabando. Só anda, pé, quem quer. É a nossa promoção que tá aí te dando essa bike elétrica e mais 500 reais. Eita, mais 500 reais. A Márcia já ganhou na semana passada. Amanhã ela vem aqui retirar o skin, então, dela. E você ainda pode participar. A semana tá começando. Esse QR Code que tá aqui na tela, você pode pegar aí, ó, o seu celular, abrir na câmera, espelhar no QR Code, ver todas as empresas parceiras. Ir até uma delas e pronto. Compra já tá participando. Tem que preencher o cupom virtual por lá, viu? Na hora do pagamento, você sabe, você vai ser convidado pelo vendedor ou pela atendente a fazer outro escaneamento por um outro QR Code, mas esse sim, já na loja, já é, já pra você preencher o cadastro. Pois é. Novamente, eu não me canso de dizer. Ai, eu tenho que gastar horrores de dinheiro pra concorrer? Não. Gente, pelo amor de Deus. Pouquíssimo. São coisas do dia a dia, como abastecer o seu veículo, o seu carro. O lanche. Você que tá precisando aí trocar o seu óculos também, tem óticas aqui. Tem também sorveteria, né? Imobiliária. Materiais de construção. Imobiliária. Nossa, tem tanta coisa, eu nem lembro mais. Acessa aqui. Acessa aí, você vai ver o tanto de empresas. Pode acessar. É sério. E você vai lá, faça sua compra. Essa semana, ó, comprou hoje, sexta-feira você já tá concorrendo. Já tá concorrendo. Sério. Isso mesmo. Gente, não deixa passar não, participa. Olha, passou 500 reais. Nossa, 500. Mas eu já comprei, tô participando. Então continua na fé. Continua, que você pode ganhar essa bike. Continua na fé, que você pode ganhar bicicleta ou 500 reais. Isso mesmo. E vice-versa. Quem já ganhou a bicicleta e não ganhou 500, continua participando que pode ganhar 500 reais. E tá acabando a bateria aqui, hein? Tô vendo. Essa buzina já não tá tão, ó. Tá acabando. Acabando essa bateria. Nós vamos pôr pra carregar essa bicicleta aqui, porque ela é recarregável. Isso mesmo. Olha só que maravilha. Você colocou na tomada, carrega a bateria, pronto. Pode sair por aí. Vai te ajudar a ir pro serviço, vai te ajudar a ir pro lazer. Pra escola também. Vai pra escola. E outra coisa, o melhor de tudo, economia. Zero reais. Porque aqui você não precisa pagar o tal do licenciamento. Pois é. Aqui você não precisa pagar o tal do IPVA. Olha só quanta economia. Combustível zero. E nós já falamos no início do jornal, o preço da gasolina. Tá lá, ó. Lá em cima. Gente, então aproveita. Olha só. Aproveita. Essa oportunidade. É a nossa promoção. É nossa. Em parceria com a Gambarato Bike Shop. É nossa. Você pode estar indo aqui. Comprando na Gambarato também, lá tem o QR Code. Tem. Tem pra você participar. Então pode ficar à vontade de participar. Sexta-feira tem 500 reais pra vocês. Muito bem. E amanhã a dona Márcia já está convocada a vir aqui receber aí os seus 500 reais. Porque a Márcia, ela da Vila Piloto 2, ela foi sorteada no programa de sexta-feira e vai pegar amanhã nota sob nota. Pois é, que eu acho que já está comprometido, viu? Porque hoje é aniversário da mãe dela. Mas que bom que chegou em boa hora. Que bom, claro. Dá pra comprar um presentão. Olha, 500 reais. Dia 15 do mês. O salário, do jeito que veio, voltou. Dia 15. Ganha aqui então? Olha, dia 14, né? Ah, amanhã é dia 14. Ah, eu estou preocupado com o dia 15. É, é bom você ficar preocupado. A gente fica muito feliz. Surpresas acontecerão. Olha, gente. Não, vamos, vamos, vamos aqui mudar de assunto. Dia 15? Dia 15. O que que tem dia 15? Dia 15 é dia do consumidor. Ah, tá. É. Eu pensei que fosse o seu aniversário. Também. Olha aí. Não é fácil. Olha, não é fácil fazer aniversário do Israel. Principalmente no dia do consumidor. Por quê? Eu que não sou consumista, nem nada. Ah. Pronto. Capaz que não é. Tá bom, tá bom. Capaz que não é. Promoção só anda a pé. Quem quer? Mais uma do grupo RCN. Em parceria. Com a GAM Barato Bike Shop. Mas, gente, vamos falar a verdade, hein? O preço da gasolina, eu com essa bicicleta e essa linda luz de LED. Pois é. Quer dar a volta na minha bicicleta? Quero. Tô, segura aqui. Não vai cair. Não vou. Mari Verdão. E será que... Ah, ainda dá. Vou até filmar aqui você. Não, não filma não, gente. Filma você saindo do estúdio com a minha bicicleta elétrica. Meu Deus, eu não sei andar. Será que eu sei? Mari Verdão. Vai cair, menina. Tchau. Ó, menina, volta aqui. Não é possível. Estou aqui na câmera 2, diretor. Participe você também da promoção Só Anda a Pé Quem Quer. Mais uma iniciativa do Grupo RC. Olha o QR Code. Vou deixar o QR Code. Vamos deixar o QR Code. Vai. Deixa o QR Code. Pode pegar o seu celular. Espere aí. Porque é aqui que você vai ter acesso às lojas participantes. Onde você faça a sua compra. No ato de pagar. Você, pronto. Já pode fazer outro escaneamento. Mas aí sim, já direto para o seu cupom virtual. O qual toda sexta-feira nós iremos sortear R$ 500. E na última sexta-feira nós iremos sortear, além dos R$ 500, a bicicleta elétrica. A qual a Mari Verdã já saiu por daqui pedalando. Temos participação, seu diretor? Temos. Olha aqui. Olha. Chegou o TVC na rua agora, gente. Agora. Podia ser mais cedo que eu já colocava hoje. Mas vou deixar para o TVC na rua amanhã. Participe conosco. 67-992-34-4539. É o WhatsApp do TVC agora. Tá bom? Rápido intervalo. Volto já. TVC agora. Precisando alugar, vender ou até uma consultoria para imóvel particular ou comercial? Fale agora mesmo com o Van Jamelo. Há mais de 18 anos no setor, oferece todo o atendimento necessário para a sua negociação de forma fácil, rápida e segura. Experiência com financiamento e grande habilidade para resolver documentações imobiliárias. Van Jamelo. Fone Watts, 67-2104-3571. Cresce 3199-MS. Pensou em corretora de imóveis? Pensou em Van Jamelo? Tô de Todimo. Para qualquer obra e a toda hora. Negocie com a gente. Porcelanato 83x83 retificado só R$ 64,90. Porta madeira lisa por R$ 199,90. Tinta subnil fosco completo por R$ 529,90. Kit Decaflex pronto para instalar por R$ 1.099,90. Comprem até oito vezes sem juros nos cartões. Tô de Todimo. Venha negociar com a gente. Compre na loja ou no site. Ao adquirir o MSCAP você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande cedendo o direito de resgate. Com o MSCAP seu sonho pode virar realidade. No MSCAP é mais fácil de ganhar. Aqui você conhece os ganhadores. Compre já o seu MSCAP no ponto de venda mais próximo. Esse você conhece, esse você confia. Neste domingo tem. Do primeiro ao terceiro sorteio, uma moto Honda em cada. No Super Giro, 30 prêmios de R$ 1.000. E no quarto sorteio, um Nivus mais R$ 20.000. O MSCAP ajude e concorra. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 673524-0730. Ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Carnaval de ofertas é aqui na Gambarato. Preste atenção que eu preparei para você. Nós temos bicicletas elétricas com desconto. Temos a Duos Compte completa. Temos também a Scooter, também com promoção. E lembre-se, não acabou por aí. Olha só, nós estamos sorteando uma Aro 29 para você nesse desconto, nessa promoção. Então, galera, aproveite o Carnaval de ofertas. E lembre-se, nós parcelamos no boleto até... Primeira parcela até 60 dias. Então, vem para a Gambarato, promoção válida, para as nossas três lojas. Carnaval de ofertas para você. Muito bem, Dona Mari Verdã. E a segunda-feira já se foi, Israel. Eita! Já? Aqui já, né? Ah, sim, TVC. Tem o segundo... É, tem a parte 2. Tem a parte 2, a reprise daqui a pouco. Mas o TVC agora... O TVC agora está chegando ao fim. Mas antes, eu quero agradecer a você e a sua companhia. Nesta segunda-feira, depois de um final de semana aí, Sangam iniciou mais uma semana. Mais uma semana iniciamos, Israel. Também quero agradecer a todo mundo que participou hoje conosco. Continue com a gente. Amanhã estaremos aqui, neste mesmo horário, neste mesmo canal. E lembrando sempre que a sua participação é essencial, tá bom? Beijo para vocês. Beijo para o pessoal da reprise também. Tchau. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau, gente. Apoio Hospital Auxiliadora. 103 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Casa das Flores, casa com você. MSCAP, acompanha os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir. Gambarato, especializada em bicicletas elétricas. E 7 Farma, sinônimo de economia e qualidade. DPC agora.